Desde o dia 23 de novembro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria recebe a exposição Raízes, de esculturas em terracota, da artista plástica Débora Irion. Esta é a primeira exposição individual de Débora em Santa Maria, sua cidade natal. A artista dedica-se exclusivamente à escultura desde 1997. A arte escolhe a gente. É uma coisa desde criança, é natural. Eu sou artista desde criança. Eu nasci artista. Eu demorei alguns anos trabalhando sempre em alguma coisa no ramo da arte, mas a escultura por algum tempo ficou um pouco anestesiada dentro de mim. Mas quando ela veio, ela veio com uma força muito grande. E eu nunca mais consegui parar. Débora Irion vive em um sítio em Gramado e é da natureza que vem sua inspiração. Nesta exposição, ela apresenta esculturas que vão das formas figurativas ao abstrato e subjetivo, do maciço ao vazado. Observar a natureza, os animais, as pessoas faz com que eu consiga transpor para as minhas esculturas, Por exemplo, o que eu acho muito importante e o que eu acho que é uma característica do meu trabalho, o movimento. Eu gosto de transpor no elemento estático, que é uma escultura, alguma coisa que você sinta o movimento. O processo criativo, que eu chamo assim, ele acontece da minha mente para a matéria. E ali, então, é um processo do artista, nesse momento é entre o artista e a matéria. E é meio silencioso. E é uma conversa silenciosa entre o artista e a matéria. Entre os espaços que vão surgindo, entre os movimentos que vão surgindo, as formas. E aí vai acontecendo a escultura. A exposição está aberta para visitação até o dia 6 de dezembro, na Sala Eduardo Trevisan, no Hall da Câmara de Vereadores. A arte deve ocupar espaços maiores, espaços públicos, dimensões maiores. Então, não é só para ambientes pequenos. Nós, artistas, muitas vezes, para expormos, fazemos trabalhos pequenos para ter os espaços para expor. Mas nós almejamos as ruas, sabe? Isso é uma coisa que é da alma do artista. É conversar com o público. A arte gosta de conversar com o público. Legenda Adriana Zanotto